Parlamentares da oposição na Câmara e no Senado reagiram à ação da Polícia Federal. A deputada Caroline de Tone disse que a democracia relativa acordou sedenta para acabar com a direita no país. Sem citar Jair Bolsonaro, Carlos Portinho, líder do PL no Senado, publicou na rede social X que o inquérito que investiga o ex-presidente persegue, silencia e aplaca a oposição no Brasil. E acrescentou, abre aspas, O deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, mencionou que as operações contra o pai e o irmão aconteceram depois de atos de apoio ao ex-presidente. Eduardo ainda afirmou, abre aspas, que a política brasileira é feita pelo STF, fecha aspas. O ex-vice-presidente da República e atual senador Hamilton Mourão saiu em defesa dos militares alvos da operação. No plenário do Senado, Mourão disse que os comandantes das Forças Armadas não podem se omitir diante do que chamou de devassa persecutória. Nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China Comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça militar. O senador também disse ver a possibilidade de um conflito grave no país. Bom, Caute, a gente acompanhou aí alguns trechos desse discurso do senador Hamilton Mourão hoje no Senado e acho que ele faz um bom resumo do momento que a gente está vivendo agora. Ele fala em devassa persecutória. Acho que é um bom resumo da ópera. Pois é, mas exatamente isso, Paulo. A gente está vendo abusos do direito porque, como justamente o senador, que é um ex-general, bem lembrou, quem teria competência para julgar os militares envolvidos nesse caso é a justiça militar, não o Supremo Tribunal Federal. Assim como o Supremo Tribunal Federal não teria nenhuma competência para julgar nenhuma pessoa que não tenha foro privilegiado, que é a maioria das pessoas que estamos vendo aqui. Sequer o ex-presidente Bolsonaro tem foro privilegiado é que ele não tem mais nenhum cargo oficial. Então, deveria ser, eventualmente, a justiça comum, começando pela primeira instância, no caso dos militares, a justiça militar e não o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente já viu isso, por exemplo, no caso do Carlos Jordi ou do Alexandre Ramagem, porque eles teriam prerrogativas próprias como deputados que deveriam ser respeitadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A imunidade parlamentar é algo sagrado em todos os países civilizados do mundo, justamente para evitar abusos em cima do Poder Legislativo dos outros dois poderes. No caso do Executivo, que poderia mandar prender deputados e senadores, ou do Judiciário, que também está, evidentemente, fazendo aquilo que o senador Mourão bem falou, uma devassa judicial. Então, as prerrogativas parlamentares, como alguém no Congresso já está percebendo, estão sendo repetidamente violadas. Isso não é aceitável em um país democrático. Não são apenas meras formalidades. São aquilo que diferencia uma ditadura, um Estado autoritário, um Estado onde o arbítrio, um Estado onde não tem limite para os poderes, e uma democracia onde existem regras do jogo claras e onde existem garantias para as pessoas, inclusive a garantia de poder falar, de poder criticar, de poder questionar aquilo que elas bem entendem. A liberdade de expressão é cláusula pétrea em todas as democracias do mundo e é a primeira liberdade que é eliminada quando começam ditaduras. Então, no ponto de vista jurídico, o senador Mourão está certíssimo. E do ponto de vista político, ou melhor, aquilo que ele falou, do risco de um confronto gravíssimo, é aumento da polarização. Cada ato como esse, evidentemente ilegal, do Supremo Tribunal Federal, nada mais faz do que aumentar uma polarização no Brasil que já está em níveis inaceitáveis, está em níveis altíssimos. Não acabou a polarização pós-eleitoral por causa, também por causa, da atuação abusiva do Supremo Tribunal Federal. Não só nesse caso, mas uma série de outros casos, por declarações completamente fora do contexto, inaceitáveis por parte de ministros do Supremo. Lembramos só o atual presidente Barroso que disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Só essa frase, em um país normal, já teria terminado a carreira do ministro Barroso no Supremo. Ele teria se demitido se o Brasil fosse um país normal, entre outros abusos que sempre aqui na Oeste denunciamos. Então, sim, o senador Mourão tem plenamente razão quando fala que temos uma gravidade jurídica inaudita e também um problema de polarização que pode levar também a casos extremos, eventualmente até de confrontos, porque teremos eleições daqui a pouco que serão também momento de aumento ulterior da polarização. E chegaremos com esse nível do debate público, se teremos um debate público ou se teremos abusos repetidos. Não é? Não é?